Olá pessoal, estamos aqui mais um papo reto com Zaratini, mais um programa aqui, uma entrevista que a gente faz aqui com alguém que acrescenta alguma informação importante para que a gente tenha mais conhecimento dos problemas e das questões do nosso país. E você que está assistindo, não esquece de curtir, de apertar o sininho, enfim, para poder receber as informações de quando a gente coloca um programa no ar, ou quando a gente coloca alguma informação importante. E aqui no Papo Reto, eu estou hoje com o André Guimarães. André Guimarães, que é um grande amigo, que é o diretor comercial do Boi de Parintins. Acho que muita gente já ouviu falar do Boi de Parintins. É um evento enorme, considerado do mesmo porte do Carnaval do Rio de Janeiro, que atrai milhares de pessoas e que divulga uma cultura que nós, aqui do Sul-Sudeste, não temos muito conhecimento. André, dá uma boa noite aí, fala um pouco do Boi para nós aí. Primeiro lugar, boa noite a todas e a todas. É uma honra. O deputado Zaratini é um amigo de muitos anos, que sempre nos ajudou em todos os momentos, um defensor da cultura. Então, para mim, é muito importante dois aspectos. Primeiro, atender o chamado seu. E, segundo, a possibilidade de falar um pouquinho sobre um produto que muito nos orgulha, orgulha ao Brasil como um todo. Eu até comentava um pouquinho antes do programa, ontem estivemos com o presidente Lula. O presidente Lula vai ao festival pela segunda vez, esteve no primeiro mandato e vai agora. E foi, assim, fantástico. A gente, em Brasília, percebeu o carinho que Parintins desperta. Então, é uma honra a gente poder falar de Parintins, falar um pouquinho do que a gente faz. E olha que a gente é metido, deputado, porque a gente faz coisas grandes, coisas importantes. Então, eu estou à sua disposição. Então, André, você é diretor de uma produtora que é a Maná Produções, que promove não só o boi, mas outros eventos culturais e folclóricos lá no norte do Brasil. E o que é o boi? Quer dizer, o boi é o... tem o boiódromo, não é? O bumbódromo. O bumbódromo. Isso. Esse boi, ele tem a ver com o boi do Maranhão, o bumba-meu-boi de Pernambuco. Como é que é essa origem aí? Deputado, é assim. Dizem que a coisa começou no Egito. Foi longe, hein? Isso, foi longe. Então, ela começou no Egito e essa visão do alto do boi, claro que ela foi se adaptando a cada local, mas ela chegou ao Brasil por duas portas. Ela chegou no Maranhão, que é a porta mais conhecida, mas ela chegou também no Ceará, na região do Crato. E essa brincadeira do boi, com a migração nordestina para o Amazonas, essa história do boi, ela foi ganhando contornos próprios. Por quê? Porque se agregou a figura do caboclo amazônica, amazônida, se agregou a figura indígena, é muito forte a presença indígena. E essa miscigenação, porque é uma miscigenação, o movimento negro tem uma participação superimportante nesse processo também, por conta do bumba-meu-boi, tanto que lá no Amazonas nós somos o boi-bumbá. O bumba-meu-boi é o Maranhão, o Ceará, e o boi-bumbá é o Amazonas. Ele pegou essas influências. O cerne continua sendo a história, o fazendeiro, a filha do fazendeiro, o corte da língua do boi, essa é a origem. Mas, quando o boi chegou no Amazonas, e, particularmente, em Parintins, Parintins é uma cidade que fica a 400 quilômetros de Manaus, dentro da floresta amazônica, que é uma ilha, na verdade, um arquipélago formado por mais de mil ilhas, e essa ilha principal, ela recebeu essa... é impressionante a miscigenação. Você tem, assim, o povo judeu presente, o povo japonês com uma participação importante, o povo nordestino, os indígenas, evidente, toda a migração, a fuga dos indígenas de São Paulo, fugindo dos bandeirantes, indo para o norte. Então, essa miscigenação fez com que o bumba-meu-boi ganhasse características próprias, mantém algumas coisas que são ligadas ao bumba-meu-boi, como o alto do boi, propriamente dito, mas ela foi ganhando contornos do folclore amazônico, as lendas indígenas, os rituais indígenas. Então, isso tudo foi construindo uma linguagem própria, uma cultura própria, diferente do bumba-meu-boi. Hoje, até com esse dente, os dois bois estão no Maranhão, fazendo uma apresentação lá. Espera aí, espera aí, que o nosso povo aqui, não sei se sabe, tem dois bois. Tem dois bois. Dois bois são como dois... Duas agremiações. Duas agremiações. Isso, o Santos e o Corinthians. E lá, como é que chama? Lá temos o Boi Garantido, todos são centenários, os bois têm mais de 115 anos, cada um deles. O Boi Garantido é um boi branco, com um coração vermelho na testa. E o boi caprichoso é um boi negro, é um touro negro, com uma estrela azul na testa. Por isso, as duas cores. Parintins é uma cidade impressionante, porque você chega em Parintins, ela é dividida ao meio. Metade da cidade é azul e metade da cidade é vermelha. As pessoas se vestem todas ou de azul ou todas de vermelho. E qualquer pessoa, se o deputado for a Parintins, na primeira noite de festival, são três noites, na primeira noite de festival, um boi vai escolher o deputado. Porque você não escolhe o boi. E aí você vai sair de lá ou garantido ou caprichoso. E é uma coisa impressionante, porque a gente tem, no Brasil, exemplo, Grêmio Inter, tem essas situações. Mas essa coisa da cultura, força da cultura, definindo as tradições, fez com que, em alguns anos, há muitos anos atrás, filhas de pais do caprichoso não casavam com filhos de pais do garantido. Chegava nesse ponto. Chegava nesse ponto. Hoje, graças a Deus, a disputa é totalmente cultural. Olha, os bois têm 116 anos de existência. O festival, nesta edição moderna, ele chega esse ano à 57ª edição. São 57 edições. O festival tem três noites. Ele acontece sempre no último final de semana de junho. E tem três noites. A sexta, o sábado e o domingo. Cada noite tem cinco horas de espetáculo, duas horas e meia de cada boi. O espetáculo é... Separadamente. Separadamente. Você tem um sorteio que determina quem se apresenta primeiro. E, nas três noites, os espetáculos são totalmente distintos. Não se repete uma roupa, não se repete uma alegoria. Cada noite é uma noite diferente. E os bois são avaliados em 23 quesitos. E, no dia seguinte à última noite, assim como no carnaval, você tem lá a avaliação, as notas dos jurados e se determina o campeão. E é uma coisa muito impressionante, porque é um evento que mobiliza nações. Hoje, ele é um evento nacional. Será, inclusive, além da TV Acrítica, será transmitido pela Globo, pelo Sistema Globo, captação de imagens da própria TV Globo. E ele é uma coisa impressionante, porque ele traz, primeiro, uma riqueza cênica impressionante. As alegorias de Parintins, elas são assim... Uma alegoria de Parintins equivale a três, quatro carros alegóricos de uma escola de samba. São alegorias com 25 metros de altura, 30 metros de largura e com uma robótica que não existe similar, eu acho que, no mundo. O Steven Spielberg, quando esteve em Parintins, ele disse, olha, em Parintins é impressionante, ninguém respeita as leis da física, mas tudo dá certo. Ele, inclusive, deu um dinossauro, a gente só não conseguiu receber o dinossauro, mas ele deu um dinossauro para Parintins. Nós fizemos aquela cobra do anaconda, então os artistas são muito criativos, a robótica é muito criativa, a movimentação. O que as pessoas se impressionam é que, quando você tem uma alegoria, e eu estou falando de 30 metros de altura, o olho mexe, a bochecha mexe, o dedo, as falanges, tudo é absolutamente em movimento. E tudo isso construído pelos nossos artistas, por pessoas que são de Parintins. Nós trabalhamos dentro dos nossos galpões. Hoje, nós somos responsáveis por 90% das escolas de samba de São Paulo e do Rio, em toda a estrutura alegórica e grande parte da estrutura de figurino. Ah, é feito lá? Tudo feito aqui com os nossos artistas. Nós temos, por ano, mais de mil artistas parintinenses distribuídos pelo Carnaval de São Paulo e pelo Carnaval de Rio. É, mesmo exportou, então, a tecnologia. Totalmente. Hoje, não existiria o Carnaval do Rio e o Carnaval de São Paulo, da forma como ele é visto hoje, sem os artistas de Parintins. Impressionante. É uma coisa muito impressionante. Quantas pessoas participam de cada boi? Em média, por noite, cada boi tem entre 1.500 e 2.000 figurantes, artistas e figurantes participantes. É o equivalente a uma escola de samba de São Paulo. E ali no Bombódromo, cabem quantas pessoas? O Bombódromo, nesta versão atual, que já vem de muitos anos, do falecido governador amazonino Mendes, que acreditou no festival, essas coisas existem. Pessoas como você, deputado, como o presidente Lula, acabam tendo responsabilidades que elas se perpetuam. A aposta do governador amazonino ao construir esse Bombódromo, que tem 15 mil lugares, há muitos anos atrás, foi o que permitiu que o festival evoluísse, de fato. E aí a busca por parcerias, os primeiros parceiros. Hoje nós temos um resultado que faz inveja ao carnaval. Nós temos hoje 16 patrocinadores. Ontem assinamos com dois novos, lá em Brasília, com o governo federal. Mas nós temos as principais empresas do Brasil. Dentre esses 16 patrocinadores, pense numa empresa grande. Bebida, eu tenho o Ambev, eu tenho o Coca-Cola, eu tenho o Açaí, eu tenho a Tectoy, eu tenho o Bradesco, eu tenho a Azul Linhas Aéreas. São grandes empresas. Hoje nós, para você ter uma noção, o Carnaval do Rio, a Globo vendeu no ano passado uma cota, foi a Ambev. Nos foi dito, pela direção do evento do Carnaval, que o prejuízo deles no ano passado foi de 80 milhões de reais. No Rio? A Globo, no Rio, na transmissão do Carnaval do Rio e São Paulo. Esse ano, eles tiveram dois, a Ambev e metade da PixBet, que é a nossa patrocinadora, inclusive, que chegou quase no final. Então, o prejuízo desse ano foi em torno de 50 milhões de reais. E por que isso? Porque o formato não, ele não evoluiu, ele mantém-se o mesmo formato. As dificuldades de se fazer um evento no Rio e em São Paulo, os custos são muito maiores, fazê-los aqui do que fazer lá. E nós, ao contrário desta maré, nós só fomos crescendo. Tanto que nós, ontem, tivemos a honra de assinar, com o governo federal, um patrocínio com o Ministério do Turismo de 10 milhões de reais, só do Ministério do Turismo, com a Petrobras, com os Correios. Com isso, o governo federal, se considerarmos a isenção de lei Rouanet que ele nos oferece, o governo federal coloca hoje mais de 20 milhões de reais no evento e entende que o retorno que o evento lhe dá é muito maior do que esse. Isso é muito significativo. Os nossos patrocinadores todos entendem dessa forma. Então, eu tenho a Coca-Cola conosco há 28 anos, patrocinando todos os anos. O Bradesco há 23, a Ambev há 12. Esta repetição é que todo mundo no Brasil inteiro fala, mas qual o segredo? O segredo é aquilo que a gente produz na Arena do Espetáculo. Está certo. Dá para mostrar alguma coisa aí, Paulo? Vamos lá. Opa! Põe aí um videozinho aí para a gente ver. Vamos ver o que o Paulo selecionou. Mas, viu? Bom, e vai 15 mil pessoas lá no Bombódromo. Nós recebemos na cidade 120 mil turistas. 120 mil. Isso, esse foi o número oficial do ano passado, o número da Amazonas Turma. Tem hospedagem e tudo para essa turma? É uma coisa muito doida, porque, primeiro, um grande número de hospedagens em barcos, aqueles grandes barcos. Nós recebemos milhares de pessoas que se hospedam nos barcos. 4, 5 mil pessoas por barco. Nós recebemos de via aérea em torno de 20 mil pessoas. E a cidade faz um processo muito parecido com barretos. As pessoas saem das suas casas. Há hoje um processo até evoluído de comercialização dessas casas. Então, basicamente, os turistas ocupam as casas das pessoas, as hospedagens, os hotéis e os barcos. E há muito o famoso bate-volta. Como nós estamos, nós somos atendidos pelas ulinhas aéreas, e o voo dura 50 minutos, de Manaus a Parintins. Então, há muito a pessoa que chega por volta das 14, olha, acho que vai passar alguma coisa aí. Está sem música, não é? Mas aí... Essa é a TV Acrítica, uma das emissoras que transmite. E esse ano temos a transmissão da Globo também. Todo mundo queria tanto a Globo. A Globo está conosco. Essa é a galera vermelha, a galera do Garantido, vale ponto. A torcida, elas se enfrentam culturalmente. E elas são um dos itens do festival. Esse é o apresentador. Temos aí o levantador de toada, que está com o microfone agora. Então, são 23 itens. O apresentador vai descrevendo o evento. As galeras têm um papel fundamental. Mas aí a torcida e o pessoal turista, fica onde aí? Ou o turista vai para o lado da torcida, porque é totalmente gratuito, 75% de gratuidade. Ou o turista vai para a área de turistas, a área de camarotes, que representa 25% da capacidade do bombote. Isso aí, por exemplo, são estruturas alegóricas. Veja o tamanho das estruturas que a gente faz. Veja a capacidade de movimento do que a gente é capaz de gerar. É alguma coisa que beira o fantástico, beira o espetacular. E eu falo com toda a convicção do mundo. Esse é um outro item nosso. É a chamada Cunhampuranga, a mulher bonita da tribo. Esses itens todos se enfrentam. Os bois têm cada um deles. Olha lá, a marca do Brasil, marca da Coca-Cola. Nós temos hoje, graças a Deus, uma presença muito forte das marcas. Esse processo alegórico é montado enquanto o espetáculo está funcionando. As alegorias entram. Isso aí, por exemplo, isso aí já está saindo. Daqui a pouco, essas figuras... Aliás, está entrando nesse caso. Mas, daqui a pouco, essas figuras vão sair e vai haver uma outra alegoria que está lá fora, que vai entrar com o mesmo tamanho. Aí as pessoas dizem, mas não é possível. É possível. Olha, Arena Vazia. Nesse momento, está se apresentando aí os conjuntos folclóricos. folclóricos, lá atrás, deputado, atrás do telão, estão montadas as grandes estruturas em partes, que elas entram em partes e o espetáculo vai acontecendo e elas vão sendo montadas. Ou seja, beira o fantástico, deputado Arginho. E quando vai ser agora? Agora vai ser em junho, não é? Junho agora, estamos há poucos dias, 28, 29 e 30 de junho. 28, 29, já não deve ter mais lugar lá. Não, não tem. Já acabou. A venda de ingressos demorou 15 minutos. Foi em 15 minutos eles foram esgotados. 15 minutos? E é engraçado que, assim, mesmo as pessoas... Mas tem cambista, deve ter os cambista que compram. Olha, tem sim, mas é pouco. Não é uma tarefa simples achar o cambista, porque as pessoas esperam o ano inteiro para fazer essa conta e aí, quando ela acontece, eles evaporam. Hoje é pouco, nós vamos, o ano que vem, para 27.500 lugares. A gente vai receber um novo molhado, vai dar uma ampliada. Mas é uma coisa, assim, absolutamente fora do contexto. É fora da linha normal, deputado. Muito bacana. Então, André, você é um produtor cultural e a gente sabe a potência da cultura brasileira. É uma cultura muito diversa, muito rica. O Brasil tem muitas potencialidades. E você falou um exemplo aqui, cada grupo desses são 1.500 pessoas, são diversos cenografistas, figurinistas, que depois vêm trabalhar no Carnaval de São Paulo, do Rio. O que você fala? O que você me diz dessa potência da cultura brasileira? Nós ainda podemos criar espetáculos ainda maiores ou em maior quantidade? Deputado, é assim, eu não gosto muito de manifestar politicamente opiniões, quando a gente está falando de cultura e tal, mas é importante a gente dizer. Quando nós temos um governo que apoia, de fato, a cultura, porque apoio só existe quando ele é real, quando ele é financeiro, quando ele é facilitador na criação de infraestrutura, a cultura é uma indústria maravilhosa. Nós usamos ainda muito pouco da cultura, se nós pegarmos os percentuais, Parintins é o município brasileiro que faz o maior investimento proporcional, é claro, em cultura do Brasil, mais que São Paulo. São Paulo é cerca de 0,3%, 0,4% do orçamento, Parintins chega a 6% do orçamento investido em cultura. O investimento em cultura dá um retorno imediato, são milhares de empregos. O Brasil tem, assim, espaço, a gente fala em 1.500 pessoas, na arena, mas eu tenho toda a estrutura de quem produz o espetáculo, pelo menos mais mil pessoas por boi bumbá. Essas pessoas vêm para São Paulo e Rio, hoje nós temos em torno de mil pessoas trabalhando em São Paulo e Rio nos dois carnavais, mas não existe um carnaval no Brasil que não tenha os artistas parintinenses. Nós temos artistas parintinenses fora do Brasil, principalmente em Dubai, que trabalham dentro de processos alegóricos que são realizados em Dubai. Então, hoje nós temos uma economia em Parintins que é um exemplo para o mundo. E não é um exagero meu, deputado. 65% da economia parintinense é a cultura. E Parintins é o segundo município de importância econômica do Estado do Amazonas. O segundo? O segundo é Manaus, depois Parintins. E nós somos 65% do orçamento do município, daquilo que o município movimenta em dinheiro, é o festival. Nos três, quatro, na semana do festival, nós, esse ano, a expectativa é que movimentemos 180 milhões de reais diretamente no festival. Então, você imagina para uma cidade que fica a 400 quilômetros do Amazonas, uma ilha do Rio Amazonas, com 120 mil habitantes. De Manaus. Vem gente do Brasil inteiro. Não, mas 400 quilômetros. De Manaus. De Manaus. Da capital. Em linha reta. Ela é uma ilha do Rio Amazonas mesmo. Ela faz parte do Rio Amazonas. 120 mil habitantes. Você imagine que esta cidade, esse município, seria mais um daqueles diversos municípios do Brasil, principalmente do norte e do nordeste, que tem aquela sua característica pequena, aquela visão de economia muitas vezes ligada ou ao agronegócio, ou ligado... Parintins, não. É a cultura. E não existe no mundo um índice como esse. 65%. E isso gera outras coisas. O menor índice de analfabetismo do Brasil é Parintins. A maior população universitária proporcional do país é Parintins. Então, essas coisas todas são fruto da cultura. E a cultura criativa, as atividades da cultura criativa, ela permite que você desenvolva, assim, inipossibilidades. Você, dentro da produção cultural, você tem, assim, as mais diversas atividades, atividades tecnológicas, inclusive. Hoje, a cultura e a tecnologia caminham muito juntas. Então, assim, a cultura é uma indústria que, se o investimento nela for um investimento absolutamente consistente, ela é uma indústria... Ela poderia, na nossa visão, em 10 anos, ela dobraria dentro do PIB o que ela representa hoje. Então, ela tem um potencial fantástico. Ela tem a possibilidade de... Ela se socializa, porque a cultura... Os profissionais de cultura, de uma forma geral, trabalham no país inteiro, ou, se não no país inteiro, mas em diversos locais. E, mais do que isso, ela permite que você trabalhe em diversas situações. Hoje, por exemplo, você pega eventos corporativos. Não é um evento cultural. É um evento corporativo. A empresa vai fazer a... Certamente existirá uma atividade cultural nesse evento. Certamente existirão produtores culturais nesse evento. Então, quando você olha a cadeia produtiva da cultura como um todo, ela é impressionante. O Brasil tem, sim, com a cultura, uma visão especial. É um país que sempre foi um país que abriu as possibilidades para os eventos, mas muito concentrados na região sul e na região sudeste. E, por incrível que pareça, é no Nordeste e no Norte que as maiores manifestações culturais ocorrem. Então, o... Nós vamos ter agora o São João no Nordeste. O São João, mesmo. Campina Grande, Petrolina. Nossa, são dezenas de São João. São dezenas. O Nordeste inteiro. E que vem para o Sul também, e vem para o Sudeste também. Então, assim, a cultura é um caminho, é uma aposta. Quando se aposta na cultura, ela traz resultados de curto prazo. Claro, médio e longo, mas de curto prazo. Então, os municípios que apostam na cultura, eles têm uma significância impressionante. Você acabou de citar alguns, e vejam que um São João causa que esses municípios sejam conhecidos no país inteiro, fora do país. A geração de empregos é impressionante, porque o profissional que trabalha no evento, ele atende outros eventos ao longo do ano. Então, é uma atividade econômica de ponta. E, certamente, mesmo dentro dessa visão da Quarta Revolução, essa visão da perda do emprego, que apavora todos nós, a cultura, eu acho que ela se coloca exatamente com as atividades de tecnologia. Ela tem ainda um caminho gigante a percorrer. O André, e você citou aqui no início, você falou aqui que o Ministério do Turismo estava colocando recursos diretamente, e, através da Lei Rouanet, a Lei Rouanet é uma renúncia fiscal, quer dizer, o governo deixa de arrecadar, e as empresas contribuem com o evento, e eu não sei se elas têm alguma forma de anunciar. Elas têm exilução do imposto de renda, e, claro, benefícios. Elas abatem do imposto de renda aquilo que elas colocam. Isso. Foi muito combatida a Lei Rouanet durante o governo Bolsonaro. Praticamente, eles estigmatizaram a Lei Rouanet, sempre alegando que isso favorecia alguns artistas e tal. Mas o fato é o seguinte, a Lei Rouanet, no teu modo de ver, ela tem funcionado como apoio a essas atividades? Ela precisa melhorar? Qual é a tua opinião? Primeiro, ela é uma lei quase perfeita. Eu digo quase porque nunca existe perfeição, mas é difícil um conjunto de legislações tão perfeito quanto a Lei Rouanet. E sempre foi. Desde a época do Sarney, sempre foi. A Lei Rouanet foi uma lei trabalhada, ela é quase perfeita. O que aconteceu no governo Bolsonaro tem muito a ver com o processo ideológico, onde, quando não se tem uma visão democrática da vida, não estou nem dizendo do país, da vida, se vê a cultura como inimigo. Até porque, de uma forma geral, os agentes de cultura, os artistas, eles não toleram as posturas ditatoriais, as posturas, enfim, as posturas do governo anterior. E aí, o que aconteceu? Primeiro, se colocou para gerenciar cultura, pessoas sem nenhum preparo. O ator que ficou à frente do Ministério da Cultura era uma coisa assim, era um cara que andava armado dentro do Ministério com uma arma colocada na parte de trás do cinto da calça. Ele andava... Não é mentira, ele andava armado. Tinha aquele ministro alemão... É, o Goebbels. Goebbels. É, era o ídolo deles. Mas eu não sei se era o Goebbels, mas era um cara lá da Alemanha nazista que ele falou uma frase famosa, quando ouço falar de cultura, sinto vontade de sacar minha mauser. Era isso mesmo. E aí, o que acontece? Nós tivemos um período complicado, um período difícil, não que tenha parado a Lei Ronet. A Lei Ronet, ela continuou, ela era criticada, mas ela era utilizada em larga escala, coincidentemente, mais para eventos religiosos, que eram gerados justamente pelas forças de apoio ao governo Bolsonaro. Então, se você pega um pouquinho do resultado, você se surpreende com a presença enorme de eventos religiosos. E aí, o que acontecia? A Lei Ronet, se você considerar historicamente o número de casos que foram problema ou que tiveram algum tipo de desvio, eu acho que dá para contar nos dedos das mãos. São pouquíssimos os casos, mas eles foram amplificados. A Anitta tem Lei Ronet. Qualquer artista pode ter Lei Ronet se ele tiver um projeto cultural. A lei não significa que ele faz o projeto cultural, vai lá, entrega e recebe o dinheiro. Não. Ele faz, ele aprova, ele passa por um processo de seleção absolutamente rigoroso. Os mecanismos de seleção que o Ministério da Cultura dispõe são absolutamente precisos, transparentes. E aí, ele recebe uma aprovação. Com essa aprovação, ele não tem dinheiro. Ele vai buscar nas empresas do mercado aquelas que têm disponibilidade fiscal, ou seja, pagam o imposto de renda e, portanto, podem disponibilizar... Você disse que até quantos por cento pode? Tem dois formatos. O formato principal da lei, que é o que a gente usa, ele oferece para a empresa 4% de isenção no imposto anual. Então, tudo aquilo... Qual imposto? O imposto de renda, o IE. Tudo o que a empresa tiver pagado e R, ela pode usar 4% para investir em projetos que tenham o PRONAC, que é o Certificado de Identidade do Projeto junto ao Ministério da Cultura. Foi certificado pelo Ministério. É, que o Ministério aprovou e passou. E aí, o que acontece? Mas nós prestamos conta em todos os níveis. Quando nós aprovamos um projeto no Ministério da Cultura, nós aprovamos uma planilha de custos. E a prestação de contas da planilha de custos que a gente faz, ela não é uma prestação teórica, ela é nota fiscal, é conciliação bancária. Ela é absolutamente rigorosa, mas, infelizmente, nós tivemos muitos problemas no governo Bolsonaro. Muitos problemas mesmo, a começar pelo fato de que surgiam aquelas coisas que, assim, inimagináveis. Regina Duarte, uma grande atriz, uma pessoa que eu, desde pequenininho, achava maravilhosa, mas era uma pessoa absolutamente desvirtuada. ela não sabia o que ela estava falando. E essa pessoa comandou, mas, por pouco tempo, comandou a cultura. Aí vem um outro cara que reproduzia o cenário nazista na sala dele, na sala do Goebbels mesmo. Aí vem o ator que se transforma no... E, assim, as dificuldades muito grandes. Porém, mesmo com as dificuldades, os projetos de cultura de aliados do governo, esses deputados, eles trafegaram normalmente. Nós também, nós não temos, em relação a isso, nós conseguimos viabilizar o nosso projeto, não tem como alguém falar alguma coisa dele. Nós somos, de novo, 65% da economia de uma cidade, da segunda cidade do Estado. Então, ninguém pode dizer, olha, estamos pegando o dinheiro. Não. É a população quem usa o dinheiro. Mas, sem a Lei Rouanet, o Brasil estaria hoje, de verdade, sem exageros, uns 50 anos atrasado na produção cultural. É, tem muita reclamação em relação à Lei Rouanet, uma objeção, vamos dizer assim, fato de que, às vezes, algumas produções teatrais, de espetáculos, são de artistas já consagrados que teriam público do mesmo jeito, é o que dizem, e que aquilo não reverte num ingresso mais barato naquele determinado show. Há um engano nisso. Tem essa crítica. Como é que é? Há um engano nisso. Você, quando utiliza a Lei Rouanet num evento que é pago, que é de acesso pago, você tem, a lei estabelece regras para que você tenha ingressos de valores especiais. Então, isso é uma falsa polêmica. A lei favorece, sim, mas ela, mais do que isso, ela favorece a produção cultural. É absolutamente errado você julgar um evento pela capacidade artística do evento. É claro, você pega um evento que acontece no Ceará, no interior do Ceará, e é um evento que a comunidade realiza, ele é importante, ele é importantíssimo, ele é fundamental, e ele pode usar a Lei Rouanet. Agora, se eu pego uma produção da Broadway, por que eu, brasileiro, não posso assistir o espetáculo? Ah, mas o preço. A Lei Rouanet, ela torna parte dos ingressos possíveis a uma parte importante da população. Agora, é difícil você, então, assim, eu quero uma lei só para favorecer a pequena produção artística. Ok, mas a Lei Rouanet não é uma produção, uma lei para favorecer a pequena produção artística, é para favorecer a produção artística. Então, nos milhares de projetos, alguns deles, e são poucos, eles têm Lei Rouanet e são grandes eventos. Agora, a população tem direito de assistir o grande evento, ela tem o direito de assistir o grande show, ela tem... Então, assim, agora, o volume de grandes produções, dessas gigantes produções, comparado àquilo que a lei atende no Brasil inteiro, é muito pequeno. Então, é outra falsa polêmica. Ele atende todos os segmentos, mas a quem é mais contemplado? São os que precisam, tanto com a Lei Rouanet como com a Lei Paulo Gustavo. Todos os mecanismos de isenção que o governo tem oferecido, que os governos têm oferecido, são mecanismos que favorecem todos os níveis de produção. Então, esse é um discurso e, como é difícil você explicar isso em pouco tempo, e é uma questão técnica, então, você tem que pegar aspectos da lei, artigos da lei, é mais fácil dizer, está vendo, a Anitta, o Luan Santana usam a Lei Rouanet. Sim, mas milhares de produtores e artistas que não são a Anitta, que não são o Luan Santana usam a Lei Rouanet. Então, ela é uma lei democrática, ela vale para quem tem sucesso e ela vale para quem quer ter sucesso. Então, eu acho que é uma falsa polêmica a história do grande show. E essa novidade que veio com a pandemia, mas foi graças aos partidos do campo da esquerda que foi iniciada, que foi a Lei Aldir Blanc e depois a sua sucessora, a Lei Paulo Gustavo. Você que vive nesse mundo da cultura, você acha que... Como é que está essa situação? É uma coisa também muito significativa. Eu, por exemplo, na nossa empresa, nós não temos nenhum projeto inscrito em nenhuma das duas leis. Nós temos projetos na Lei Rouanet e alguns projetos nas leis de isenção estadual. Hoje, nós temos três níveis de isenção fiscal. A Rouanet e não só a Rouanet, a gente tem a Rouanet para os projetos culturais em geral. Nós temos a Lei do Audiovisual, que é focada na produção de audiovisual, de filmes, de documentários, etc., que é uma lei diferente, é uma lei que prevê lucro a quem investe. Você investe, você tem uma isenção fiscal e você ainda participa do resultado financeiro do produto. Isso, no caso, para favorecer o cinema, principalmente. Mas nós temos também, a Paula Gustavo, que você citou, e nós temos, no âmbito estadual, vários estados com lei de isenção de ICMS. São muitos os estados, não são todos, mas muitos. E as principais capitais brasileiras, as principais cidades brasileiras, têm uma lei de isenção municipal que se refere ao ISS e ao IPTU. É o caso de São Paulo. É o caso de São Paulo que dispõe de uma lei desse tipo. Então, assim, esses processos todos, eles têm, são coisas mais específicas. A Paula Gustavo, assim como a Aldir Blanc, ela acabou sendo uma lei que, eu não sei se foi pensada desta forma, mas ela acabou se tornando uma lei que permitiu uma ascensão daqueles produtores que estavam até um pouco fora da Lei Rouanet, até pelos trâmites que a Lei Rouanet exige. E, a partir do momento que se descentralizou, não foi o governo federal, o governo federal fez o quê? Ele descentralizou, a Rouanet e o governo federal. As outras duas, elas vão, descentralizadamente, elas vão atender o Estado e os Estados, de forma inteligente, descentralizaram para os municípios. Então, você tem a Lei Paulo Gustavo, vamos lá, Parintins tem um percentual financeiro da Lei Paulo Gustavo, destinado ao Estado do Amazônia. Manaus tem um outro percentual proporcional à produção cultural de Manaus. E assim cada cidade. Então, elas têm um contorno diferente do que a Lei Rouanet, mas elas são... Elas são incentivos. Elas são incentivo mesmo, de fato, incentivo. E elas permitiram que os produtores culturais, principalmente, no nível, a célula básica, que é o município, eles desenvolvessem tecnologia para poder acessar esses recursos. Então, o volume de produtores que são hoje contemplados pela Lei Paulo Gustavo, por exemplo, é gigante. Por quê? Porque lá em Parintins, eu tenho uma amiga nossa, ela era uma pessoa da universidade, professora, foi se especializando em leis de incentivo, ela aprovou para a comunidade parintinense 16 projetos na Lei de Paulo Gustavo. e, então, ela até deu uma entrevista, eu estava vendo a entrevista dela, e, assim, porque todos participam. Então, era o projeto do artista do Boi que faz a grande alegoria, mas a grande alegoria parte de uma maquete. Então, o cara fez uma exposição de maquetes, ele foi contemplado. E foi contemplado com 80 mil, outro com 60 mil, outro com 200 mil, outro com um milhão. Mas, assim, a produção cultural efervesceu. E ela foi para o município. Muito bem. Agora, eu queria, você falou aqui dessa situação em que a Globo, a Rede Globo vai começar a transmitir. Isso. Tinha uma TV regional lá, chamada Acrítica, né? Ela, na verdade, é até uma TV nacional. Nacional. Ela está em 12 estados, né? Mas é uma TV que nasceu no Amazonas e é do Amazonas. A TV Acrítica. Certo. E agora a Globo entra lá, né? Vai dar, inclusive, um caráter nacional, talvez até internacional, aí para o evento. Então, desse ponto de vista, o evento ganha. Nós tivemos aqui uma situação no estado de São Paulo, aqui no Carnaval de São Paulo, onde a gente teve um descontentamento muito grande com a Globo aqui na transmissão do Carnaval. Não sei se você acompanhou, porque... Acompanhei como telespectador. e falei, o que está acontecendo com a Globo? Os caras fizeram uma péssima transmissão, né? Inclusive, a Vai Vai, que desfilou homenageando o hip-hop, né? Eles não sabiam absolutamente nada de hip-hop. Eles não conseguiam fazer. Eles só falavam, olha lá o Mano Brown. A única coisa que eles sabiam era falar um pouco sobre racionais e olha lá, parou por aí, né? Então, essa situação aí, você tem uma expectativa, assim, eles estão procurando conhecer a realidade, os... Olha, foi um... Porque deve ter lá as lideranças, deve ter os compositores, os cantores, enfim. Foi uma coisa assim, ela primeiro foi uma surpresa para todos nós. Quando eu digo nós, os bois, as associações, né? Eu sempre me coloco como associações, eu sou procurador legal das associações, sou representante legal, sou proponente na lei Rouanet, então, eu sou os bois, né? Para nós, foi uma surpresa, nós tínhamos um contrato de exclusividade com a crítica, mas nós fomos informados pelo governo do Estado que a exclusividade da transmissão feria um aspecto relacionado ao uso do espaço público dentro da legislação do Amazonas e que, por conta disso, nós não poderíamos manter a exclusividade e, ao mesmo tempo que isso aconteceu, veio... Você tem que acabar com todas as exclusividades no futebol, né? Porque a quantidade de estádio aí que é espaço público... É, exatamente. Legalmente, a exclusividade deveria cair por terra dentro dessa tese. É claro. E aí, o que aconteceu? Nossa, a Rede Globo, existe uma representante local, chamada Rede Amazônica, que atua em diversos estados, em cinco estados da região norte e ela já havia transmitido em outros momentos o festival e aí foi uma coisa interessante porque foi a própria Globo, até uma parte de duas pessoas... Mas isso é por causa da Isabela Inogueira, que esteve no BBB, que é Cunhampo Oranga, é um ítem do Boi Garantino, esteve no BBB. Na verdade, não. Claro que isso deu uma superaquecida no processo, mas o que foi importante foi o rompimento da exclusividade, a determinação do Estado do Amazonas de que a exclusividade deveria ser rompida. E aí a Globo veio, e, para nossa surpresa, veio a Globo. Normalmente, a Globo vai, mas ela vai sempre através do seu agente local, da sua emissora local, seja ela própria ou não. O caso do Amazonas não é próprio. Mas foi a Globo mesmo. E o contrato que foi apresentado, ele envolve o processo que eu acho, pelo amor de Deus, quem sou eu para falar em nome da Globo. Mas eu acho que a experiência do Carnaval, a Globo tem dois modelos, o modelo futebol, em que a arena do espetáculo não é dela. Tanto que você vê que as placas, a camisa do time, tudo que se refere à arena do espetáculo não é da Globo. São os times ou as federações que comercializam, que vendem. A Globo, ela vende a transmissão do futebol. As marcas não podem usar, o Itaú patrocina, não pode botar o de sentido do Santos, do de sentido do Corinthians, do Palmeiras, ele não pode usar, ele patrocina a transmissão da TV e não o espetáculo. O espetáculo não é patrocinado pelo Itaú, ele é patrocinado da transmissão. E o outro modelo é o do Carnaval. Aí a Globo, ela compra o produto, ela paga pelo produto, é o caso de São Paulo e Rio. Ela paga um valor e naqueles dois dias do grupo especial, nenhuma marca pode entrar dentro do Sambórdion, na parte de pista do Sambórdion, dos dois Sambórdion, a não ser as marcas da Globo. Então, ela faz um pacote total, é dela. No nosso caso, o modelo é o do futebol. Foi esse modelo que nós não aceitaríamos o outro modelo. Então, é o modelo do futebol. O direito de arena é nosso, os patrocinadores do festival são todos nossos. A Globo, ela vai transmitir. A expectativa dela, que até nos assusta um pouquinho, porque a transmissão vai ser da Globo, mesmo, ela vai gerar o processo de transmissão. Ela vai utilizar o Multishow, ela vai utilizar a Globoplay gratuitamente e a Globo Internacional, além da Globo, mesmo, para a transmissão do evento. e ela, evidentemente, pensa num padrão global, só que ela olha, na minha opinião, para o Carnaval e aí ela olha para a Parintins, onde os nossos espaços, embora o nosso espetáculo seja tão grande quanto o Carnaval, nós não somos um desfile, nós somos uma arena. E aí, os nossos espaços são menores, nós não temos um quilômetro de pista, nós temos uma concentração em formato de arena. Então, eu fico perguntando, eu ouvi, não sei se é verdade, eu ouvi um monte de gente falando que a Globo tinha pedido 200 credenciais para a transmissão. Não cabe, nós não temos onde colocar isso. Então, assim, será um grande desafio, mas nós sabemos que quem está cuidando na Globo desse processo é uma pessoa muito importante, é a Amaury, que é uma das grandes autoridades que a Rede Globo tem, então, ela está olhando para o evento como um evento em que ela está apostando de verdade, a intenção dela é transformar, de fato, esse evento. A única coisa é que nós temos um padrão de evento que não tolera certas mudanças. Então, a gente espera que nós consigamos manter isso com essa entrada da Globo. Muito bom. Para terminar aqui, eu não poderia deixar de dizer que nós criamos uma frente parlamentar em defesa da dança. Ai, que legal. juntando vários artistas do Brasil todo e a ideia é que seja reconhecida a profissão de dançarino, dançarina, que também a gente quer chegar em uma aposentadoria especial, porque a maior parte aos 30 e poucos anos já tem problemas diversos de ossos e de articulações e músculos. então é um problema, a gente precisa antecipar essas aposentadorias e também da forma como são feitas as contratações. Então, isso tudo a gente está discutindo nessa frente parlamentar e vocês lá que têm tantos dançarinos, dançarinas, qual é o nível de profissionalização profissionalização dessas pessoas? São que dançam eventualmente lá no boi ou elas trabalham geralmente com essa atividade? Nós temos vários modelos, mas assim, a gente tem não só o Parintins, mas tem uma cidade perto do Parintins que é muito interessante, chama-se Juruti. Juruti é uma cidade que é a capital da Bauchita, é onde está a Alcoa. E ela explodiu uma manifestação cultural de dança indígena. E esses grupos de dança indígena de Juruti, embora não sejam tribos de verdade, são associações culturais que têm a presença indígena em todas elas, é a tribo Munduruku e a tribo Muirapinima. Elas fornecem, por exemplo, para Parintins muitos grupos de dança. Pelo menos nove outros municípios da região oferecem grupos de dança Parintins, além dos grupos de Parintins. Então, nós temos um volume muito grande. O que acontece? Uma parte desses grupos se profissionaliza, faz espetáculos de boi o ano inteiro, porque, além do festival em si, você tem espetáculos o ano inteiro, os próprios carnavais trazem muitos itens. Mas, não especificamente no caso da dança, esses grupos, um percentual significativo, dançam somente no momento dos eventos. A nossa sorte é que o Amazonas e o Pará são generosos em número de eventos. Olha, deputado, eu não vou chutar, se o que eu falar aqui estiver muito distante da realidade, mas eu acho que não vai estar. Eu acho que só de boi, boi A contra o boi B, no Amazonas deve ter uns 30 eventos. Aí, no estado do Pará, aí no estado de Roraima, é no estado de Roraima. Então, assim, há um volume muito grande na região norte de eventos que consomem esses grupos. Então, eu acho que uma parte desses grupos consegue se profissionalizar, uma parte ainda pequena, uma outra parte consegue ocupar um período importante do ano dançando, e a outra parte que ainda é a maior só tem a oportunidade quando os eventos acontecem. mas muito bom. Então, você avisa lá, quando você conhece seus profissionais ou tem relação com os profissionais, que a gente tem essa frente parlamentar. Olha, eu teria o maior interesse, vou dar uma pesquisada nisso, e se o deputado não me permitir, eu posso conversar com pelo menos, lá tudo é dois, é um do garantido e um do cachorro, mas eu posso conversar com dois dançarinos, duas pessoas importantes no processo de dança e colocá-los, se nós pudermos participar dessa frente, para nós seria fundamental. É isso aí. Então, gente, olha aí, estamos nos aproximando aí, já vai ser transmitido esse ano, pela Globo. Então, quem puder assistir aí vai ter pela Globo News, pela Globo Play e pelo Multishow, que é tudo a cabo e assinado, mas a TV Globo também deve dar alguma... Ela faz, na verdade, ela cada vez mais transmite menos, o modelo que eu acho que é o modelo que ficará é o modelo Rock in Rio. Muitas matérias no Jornal Nacional, no Fantástico, essa é uma divulgação gigante, flashes ao vivo, aquelas meninas... Mas se você quiser assistir, você tem que pagar. Agora, para assistir, você vai... Ou você assiste na TV A Crítica pelo YouTube e você vai assistir o mesmo festival e é gratuito. Está certo. Está bom, deputado? André, parabéns aí pelo trabalho. Boa sorte esse ano. Você não falou aqui de Alter do Chão, você também... Olha, Alter do Chão... É aquela dança lá? Como é que é a dança? Olha, na verdade, o Sairé é um evento que é um pouco mais do que a própria dança, o Carimbó. Carimbó. Mas o Carimbó é a Cleusa. É um evento fantástico que acontece no lugar mais lindo do mundo, que é a Alter do Chão, lugar em que o rio é azul, as praias, a areia é branca como a do Maranhão e a água é doce. E um pôr de sol maravilhoso. Um pôr de sol maravilhoso. Então, o Sairé é um evento que acontece em setembro e... Mas não vai faltar oportunidade. Virei de novo aqui para falar do Sairé. Está bom. Está bom? Valeu, André. Muito obrigado, deputado. Um abraço. Boa noite a todos aí.